O Canadá superou os 2 milhões de casos de Covid-19 no último domingo, 26 de dezembro. O número foi registado no site de saúde do Governo do Canadá, que apresentou a contagem total de casos positivos desde que a pandemia surgiu no país. O mesmo site não tinha sido atualizado durante o período de festas. A variante altamente transmissível da Omicron gerou um aumento no número de casos em todo o país. Os analistas de saúde afirmam que o número real de infecções é provavelmente muito maior do que o relatado. O ministro da Saúde do Quebec, Cristiane Dubé, disse no Twitter que 320 pessoas foram internadas no hospital, enquanto 179 tiveram alta entre 22 e 26 de dezembro. No último fim de semana, a ministra da Saúde de Ontário, Cristiane Aniot, disse que 480 pessoas estavam hospitalizadas por causa da Covid-19. Enquanto o número de internados nos cuidados intensivos aumentou para 176, superando a média semanal, que antes era de 168.